Estamos aqui com o João Deon, ele representa a CONAN, que é a Confederação Nacional das Associações de Moradores a nível do Brasil. João Deon, qual a importância deste fórum para a população da grande João Pessoa do Estado da Paraíba? Bom, companheiro Laércio e demais pessoas que terão acesso a essas informações, o foco de reforma urbana, na conjuntura atual, é um dos ícones que ainda resistem à luta pela reforma urbana, pela regularização judiária, que hoje, neste evento, nós estaremos renovando a coordenação para o próximo viênio. É muito importante que o fórum possa continuar com o seu colegiado de entidades, dos mais diversos segmentos da sociedade, para que a luta dos trabalhadores, para que a luta da população, para que a luta do proletariado possa continuar. Deon, depois dessa mudança desses governos aí, que estão aí, qual a maior dificuldade hoje que as associações, as entidades estão encontrando com relação às casas dignas? Olha, hoje existe uma dificuldade muito grande, porque infelizmente, vou repetir palavras que têm sido usadas a nível nacional no Brasil inteiro, infelizmente, pense na presidência da República, um governo descomprometido com a população brasileira como um todo, que destruiu, que acabou com todos os programas sociais. Então, hoje, a luta das associações comunitárias, dos movimentos populares, dos movimentos sociais, é muito mais difícil. Deon, qual a mensagem que você deixaria para os representantes de todas as entidades? Companheiros, companheiras, o apelo que eu faço para vocês neste momento, é que não baixem a cabeça, porque a luta continua, e só a mudança da sociedade, só pode acontecer a partir de você, a partir da sua luta. Obrigado, João Deus. Obrigado.